Oi gente, acabei de chegar do meu aniversário. Olha o tanto de presente, né? Dei uma espiada aqui já. O Davi Daniel... Ai, ele falou que ele ia trazer uma... Ai, tinha pouca mão. Esta, esta e esta. Mais, mais. Esta e uma galinha. Vamos ver. Oh, oh, dinossauro. É dinossauro. Vamos abrir esse? O que é isso? Você viu o barulho? Do teu. É uma torre do Homem-Aranha. Um jogo de equilíbrio. Aqui, gente. Nossa, olha a cor do seu pé. É a cor disso, ó. Ó, abre isso. E esse aqui, vamos ver. Boliche. E ganhamos um boliche. Olha. Maria Maga. É, roupa, né? Olha, bem basiquinha, da cordeira. Bernardo. Bernardo. Nossa, o outro? Nossa, o Bernardo. Que afirma. Tia Day. Olha, um sabonetinho cheiroso. Um sabonetinho. E champuzinho. E champuzinho. Rodôzinha. Ah, meu também. Olha. Olha, velho. O seu quebrou. O meu quebrou. Você já veio ao pé. Luquinhos. Luquissa. Que lindo. E, ó. Heitor, Heitor. Ó. Ó. A da tia Mayara. Boné do Brancoala. E a roupa do Brancoala. Oi. Hein? Style. Chave. Melissa. Ah. Ah, Melissa. É o tio. O tio gigante. É gigante. Uma arninha pra jogar junto. Olha. Olha aqui. Um kit Blay Blay. O Léo para Matheus. Fogo de pizza. Lorena, roupa. Dedé. Ah. Ah, um dedé. Dedé. Nossa, isso daqui é de dinostauro. Que coisa legal. Maridinho. Isso da amiga da casa. Ah, é do Leroy. Ui. Olha, é pijaminha. Ai, que linda. Pijama. Amei. É o meu melhor. Presidente de coro. Ui. Ui. Ele vai amar. Ele vai amar. Você quer ver? Muito legal. Ah, é bonita, bonita. Dá até pra usar com esse short aí, ó. É do Rafa da minha sala, que eu lembrei de trazer. Cara a cara. Arthur. Gostei da calça. Tem gorro. Ele perdeu na sala. Olha. Tem líquido. Aqui, pessoal. Cecília. Top, 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 top. E esse é um chi. Ele vira carrinho. Ele era. Oi. Gente, é uma continuação daquele vídeo de presente que eu ganhei. Esse é mais um do meu avô. Olha aqui, gente. Primeira carta. Olha. Chegamos a horas dos cards. Eu vou abrir primeiro esse. Começamos com essa carta. Uma. Essa daqui. Outra. Temos esse. Esse. Temos esse. Temos esse. Temos esse. Temos. Temos. Eu tenho um spoiler. E vi uma. Coisa. Temos este. É. Que eu já vi. Tietchan. É. Igual. Poder. Igual. Foi isso, tchau Gente, acabamos todos os pequenos Agora nós vamos pra esse É o mesmo Foi isso pessoal, acabamos Inscreve no canal, deixa o like E tchau Um beijo